Isso está subindo aí atrás, está renderizando, é o deck CTW616 DR da Pioneer. Eu paguei R$ 450,00 mais o frete, porque eu quis frete em alta velocidade, quase R$ 150,00 de frete quando foi mandado para cá, um total de R$ 600,00 eu paguei por ele. E fiquei satisfeito, porque ele é novo, 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 instalando de novo. É capaz de eu passar ele nos cobres, porque eu já digitalizei todas as minhas fitas, está tudo digital, está me entendendo? De repente, não é certo ainda, mas dependendo da resposta de um amigo local, o Frederico, de repente eu passo esse cara nos cobres. Mas amigos, uma notícia interessante, um sistema de pesquisa norte-americano, independente, que não tem relação com essa mídia corrupta, que não está ligado ao governo federal, nem às emissoras de televisão, nem esse jornal safado da Folha de São Paulo, nem toda essa porcaria de Jovem Pan, e esses lixos todos, desses comunistas que ficam mentindo para nós. Essa pesquisa independente deu 60,7% para Bolsonaro. E nessa pesquisa também, Lula, mesmo concorrendo com Marina, ele perde para todo mundo, até para Marina Silva. Então, meus amigos, se a eleição for honesta, Bolsonaro fica com ela no primeiro turno. Se ele não ficar, é porque é desonesta.